Olá meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer pão sírio em casa, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, ingredientes é bem pouquinho, é bem fácil de fazer, tá bom? Então vamos lá. Ó, vai 500 gramas de farinha de trigo, sal, uma colher de sal, duas colheres de açúcar, vai três colheres de azeite galo e vai um copo de cerveja Petra, tá? Vai um ovo e esse fermento do Dona Bem, tá? Vai, é 10 gramas, tá bom? Esse pacotinho. Então vamos fazer. Então eu vou colocar todos os secos, tá? Aqui o fermento, eu vou misturar, bem misturadinho. Agora aqui ó, uma colher de, meia colher de chá de sal, vou colocar duas colheres de açúcar. E vou misturar, bem misturadinho aqui. Ó, eu vou colocar aqui um ovo, tá? E 200 ml da cerveja, deixa eu colocar aqui ó. Temperatura ambiente, tá? Vou colocar aqui, sem a espuma, que eu já mostro para vocês, tá? Porque tá valendo muita espuma. Ó, vou colocar só mais um pouquinho aqui de farinha, tá? Que ela tem que desgrudar da minha mão, tá? Para a gente sovar ela, bem sovadinha. Ó, já tá começando a desgrudar da minha mão. Eu vou pôr só mais um pouquinho, ó, porque nós vamos sovar ela, ó. Tem que sovar ela uns 10 minutos, tá? Ó, ó, meus amores, esqueci de botar o azeite e coloquei agora, tá? Na hora que vocês vão fazer, coloca 200 ml da cerveja, mas sem espuma, tá? Como ela tava quente, ela fez espuma, eu acho que ela tinha mais do que 200 ml de cerveja, tá? Então, por isso que eu tô tendo que colocar mais farinha, tá? Então, nós vamos colocar ela aqui na bancada para sovar. Ó, meus amores, deixa eu colocar só mais um pouquinho aqui de farinha. E agora, tem que sovar uns 10 minutos aqui a massa, tá? Ó, olha que massa linda. Olha. Se ela querer grudar, você só coloca um pouquinho de farinha aqui, só. Não coloca muito não, senão ela fica dura, tá? E ela tá bem macia. Só tá não grudar. Eu vou sovar aqui uns 10 minutos e já mostro para vocês, tá bom? Ó, meus amores, já tá bem sovadinha a massa, ela tá bem macia, não tá pegando nada. Agora, eu vou fazer um rolinho e vou cortar para a gente fazer os pãozinhos de sírio, tá bom? Eu vou enrolar aqui e eu já mostro para vocês como é que vai ficar, tá bom? Ó, meus amores, já tá aqui do jeito que eu quero. Agora, eu vou cortar no meio. Pronto. Cortei no meio, ó. Agora, eu vou cortar mais ou menos assim, um, dois dedos no meio de novo, que aí você não se perde, tá? Eu vou cortar de novo no meio. Pronto. No meio. E de novo no meio. Porque vai ficar tudo no mesmo tamanho. Ó, eu vou cortar no meio. E vou cortar no meio. Eu vou cortar tudo aqui no meio e já mostro para vocês, tá? Meus amores, eu já fui fazendo no meio, no meio, no meio, ó. Assim, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer tudo bolinha. E vou deixar crescer aqui, tá? Ó, tudo bolinha assim. Tá? Ó, meus amores, agora eu vou cobrir aqui e deixar crescer um pouco. Ele vai dobrar de tamanho e aí a gente vai arrumar o pãozinho para assar no forno, tá bom? Até já. Ó, meus amores, já dobrou de tamanho, tá vendo? Que coisa linda que tá? Agora, nós vamos... Eu deixei o meu rolinho lá no rancho, então eu improvisei aqui. Pronto. Ó, a gente deixa nessa espessura aqui, assim, ó. Eu vou colocar aqui na forma. O forno já tá ligado, tá? E a gente vai assar tudo no forno. E eu já mostro para vocês, tá bom? Ó, meus amores, eu vou colocar agora no forno. E quando estiver assadinho, eu já mostro para vocês, tá bom? Ó, meus amores, tá aqui, ó. Vou achar tudo aqui, já tem duas formas no forno. Eu vou pegar um aqui, eu vou tentar assar na frigideira para ver como é que fica, tá? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, meus amores, meu pão de pita. É o pão sírio, né? Mas é a forma síria, né? Mas eu fiz ele de cerveja, tá? E olha, olha a maciez, ó. Ele tá fofinho aqui. Pessoal, vocês gostaram do meu pão sírio? Gostoso, né? Ó, eu já cortei um aqui para vocês verem, ó. Cortei aqui, ó. Porque ele abre no meio, tá vendo? Aí eu já recheei aqui. E agora eu vou experimentar para ver como é que ficou. Eu coloquei baba ganoussi que eu fiz. E eu fiz aqui uma, um queijinho branco, uma mussarelazinha, tá? Coloquei aqui também. Olha que belezinha. Vamos experimentar para ver se ficou bom. Gente, que delícia, ó. Ficou muito bom. Em casa todo mundo gosta. Vê, meus amores. Espero que vocês façam, tá? Um beijo grande para vocês. E até a próxima receita. Tchau, tchau.